E olá pessoal, Wagner Flashes, tudo bem com vocês? Obrigado por acessar o canal. É o seguinte, eu vou dar início aqui a carreira de NASCAR HAT 5. Vou fazer a carreira, tá? Carreira, carreira mesmo, correr todas as provas na sequência aqui, iniciando a minha carreira. Vou iniciar aqui a primeira prova aqui, que é a Daytona. Vou fazer o campeonato aqui, essa carreira aqui, com metade das voltas, 50% das voltas para cada pista, que é muito longa, aqui em Daytona, a volta com a pista completa, são 200 voltas, é muito tenso, é muita coisa, cansa pra caramba. Então vou fazer metade, 100 voltas e as outras também, tudo metade, metade das corridas. Correr com 50%, até para o vídeo ficar mais curto, a corrida ficar mais curta, ficar menos cansativo para a gente aqui, porque, pelo menos de contas, eu não sou piloto de verdade, não tenho aquele preparo todo de um piloto, é muito cansativo, é muito tenso. Bora lá então fazer a classificação aqui para Daytona ver. Eu fiz os testes, fiz a corrida de prática, não sei se o meu carro é muito ruim, ou eu que sou ruim para caramba, não consegui alcançar um bom tempo na prática, não consegui alcançar o tempo determinado para a prática. Vamos fazer aqui a classificação e ver o que eu consigo pegar aqui de classificação, ver onde é que eu saio e ver o que acontece nessa corrida aqui. Bora lá? Let's go! 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 . 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 É, trigésimo nono Foi mal pra caraca, não foi bom não Trigésimo nono Aff, o carro não anda É, não foi nada boa essa classificação O carro não anda, não vai, não tem velocidade Mas vamos ver o que acontece aqui Vou sair em trigésimo sétimo e tentar Estratégia de corrida aqui no Ver o que é que vai Não vou falar muito durante a prova Pra me concentrar o máximo possível aqui Então, pouquíssimos comentários Bora lá pra largada Olha a zona que é isso Não precisa de mudar a marcha Ah, saí mal É, trigésimo nono Ai Ai! Mártilão! Ai, filho da mãe! Mártilão! 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 Ai! Mártilão! 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 Clear, down low Still there All clear Hold that mind, driver Stay in line, hold your line Hold that mind, driver All clear Bottom's pretty smooth, use it if you need it Ah, kazamba Fruta, saco Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Still there. Still there. Careful, still there. Clear. Got one peeking inside. Still there. Still there. Clear her eyes. Clear her eyes. Certo, ainda não há. 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 E aí 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 Clear high boat Clear low Still there Hold that line driver Hold that line driver All right Clear outside Got a combo now On the outside now Got one inside All right Clear low Still there See on the bottom Five more left Got a car high now Still there Careful Still there Careful Still there Careful Still there Tô caindo de posição em vez de... What the fuck Caraca Still there Still there E aí Peraí-la, salvamos a linha Você está bem程o Chegando aqui, driver Ficou aqui, driver. Ficou lá. Ficou lá. O que é isso? . . . Continua a eleição do outro lado. Deixe em ver, deixe em seu lado. Olha bem. Está todos lá. Está tudo bem. Caraca, é tenso o bagulho aqui. Difícil. Vou para o pit ou não vou para o pit? Ah, sem pit. Não vou para o 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 pit. A CIDADE NO BRASIL Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou em cima. Estou bem mais longe agora. A partir. Estou em cima. Vai passar todo mundo uma vez? Estou em cima. Ei! Cuidado, ainda está lá! Sacanagem! Está lá em cima! Olha lá em cima! A flag está em cima! Está em cima! Está lá em cima! Está 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 em cima! Estou Ο Acesor nations! Eu tenho no ar! Estareia em Branco! Estareia em cima! Estareia na trás! Estareia em cima! Estou indo agora. Estou bem aqui. Estou indo agora. Estou indo agora. Estou indo agora. Estou lá. Still there Stay high, stay high Still there All clear Careful, still there Still there Careful, still there Stay high up here Stay tight there driver Load is clear You're all clear up top Still there Be careful, still there Stay high up here Stay high up here Coming to the green Ready Hammer down Freeze out In time Careful, still there Hammering, you're clear See in the bottom here Stay high up here Stay high up here Stay high up here Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Estão lá. Estão lá. . 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 Good job. We're still there. We're still there. You're all clear of time. Stand by. Hold your line. Clear a little, bud. Careful. We're still there. Stay low. Clear high, bud. Hold that line driver. Be careful. We're still there. Clear high. Clear high. All right. You're clear. Clown down inside. Still there. Careful. Still there. Careful. Still there. Careful. Still there. I won't have time. Bottom is clear. Yellow flag. We're going green. Ready. Ready. Green down. Let's go. Still there. Still there. The bottom is clear. See on the bottom. Careful. Still there. The good line. The bottom is clear. The bottom is clear. Even if you need. Hurry. The bottom is clear. You're on the outside. Claro outside. Hold your lines. Tchau, tchau. O que é isso? Estou lá. Estou bem lá, aqui. Estou aqui no bottom. Nalo, Nalo. Be careful, still there. Still there. Still there. Still there. Stay in line. Hold your line. Hold your line. Still there. Stay in line. I've got a car by now. All right, clear outside. Oh, my son of a bitch. Oh, my God. Oh, that's it. Vem para o pão verde, quase pronto. Estão ainda lá. Estão ainda lá. Estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo, mais ou menos. Estão ali no chão. Estão lá no meio. Não, vai Esquece Ah não, eu vou ter que fazer um pit aqui só para terminar a corrida, porque não vai Bagassou Ah, agora não anda Só para terminar a corrida, me dá uma arrombadinha para terminar, mas que porra, está sacanagem, está batida, xarope, caramba, já era Dez voltas para terminar, não alcanço mais ninguém, ele já tem Sem chance Vamos ver se vou arrumar minha frente ali Ah, vou dar uma bota atrás, o 48 vou chegar uma bota atrás de todo mundo, mas não, não arrumaram a frente também, não adiantou nada Não adiantou nada Vai ficar olhando aí, ô, caras pitado Essa cara de babaca, vai ô Sai da frente, mano Não vai arrumar a frente, está olhando o que? Está desbagaçado, você tem que arrumar essa pessoa, porque chove Ah, vai pô Ah, arrumou a frente É sem chance Faltando oito voltas Eu devo estar atrás de todo mundo aqui, umas duas voltas atrás aqui Pelo tempo que chegou lá, 48 A volta é 45 Acer, após a перrair Ah, porra vai Acer, após a manpower Quando dá reino Acer, após a manpower Acer, eze Acer, após a manpower Acer, após a manpower Acer, após a manpower Green flag, green flag. Volta a line, say hi. Green flag, green flag. Green flag, green flag. Green flag, green flag. Still there. Hold your line. You're off clear on the bottom. Careful, still there. Clear, high-body. Line-flap, keep your mark. You're off clear on the bottom. Still there. Close your line, got one outside. See on the bottom here. Alright, you're clear. 30th. 30th. A, mano Fufu Nem dei replay lá, não Nossa, mãe Olha lá, olha Olha Meu Deus do céu Cadê? Pelo menos ganhei um cascaio Tá bom Dá pra pagar as contas aí 30º lugar É isso aí então pessoal Péssima largada O carro não desenvolve legal Péssima largada Duas batidas feias ali Se eu não tivesse dito Acho que das duas batidas Acho que eu tinha terminado melhor Pelo menos Essa última batida foi de lascar Foi de ferrar total Mas é isso aí Obrigado por ter assistido aí Eu vou dar sequência então Aqui no No NASCAR Hats Fazer tudo no campeonato Essa foi a primeira corrida Péssima corrida Mas pra pegar o jeito até Pra se acostumar com o negócio aqui Eu tô fazendo Metade da prova Que são 200 horas 100 voltas já é É tenso É cansativo pra caramba O negócio aqui é É pesado Porque é cansativo Metade 50% das voltas aqui É cansativo Então eu vou manter no 50% mesmo Beleza Obrigado por ter assistido aí Não se esqueça de deixar aquele like Aquele joinha pra gente Se inscrever no canal Dá uma Compartilhada No canal Com os amigos aí Se inscrever aí Apoia-se Barra Wagner Flash Beleza Um abração E até o próximo Ah Próxima né E por hoje é só pessoal Obrigado por acessarem o canal Não se esqueça de deixar o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra receber as novidades Um abraço E até a próxima E ative o sininho 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 E ative o sininho